O que é o Buzo, o Buzo? Esse é o MQ do TQR! Bota a bola pro arro, bota a bola pro arro Oi cabelo de sua sadin' com a glock americana De patrão num baile com a camisada Nós é bandido todo dia, puta um final de semana Pra dançar tem que dançar, tá ligado aquelas cobranças Bota a cintola pro outro, bota a cintola pro outro Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dança! Dança dança Dancinha de bandida é burro e burra nas peranhas Dança 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 dançinha de bandida Empurra empurra nas piranha Empurra empurra da buceta 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 Oi cabelo desfaçadinho, com a gloca americana De patrão no baile, com a camisa da France Nós é bandido todo dia, puta um final de semana Pra transar tem que dançar, tá ligado aquela corpança Bota de bola pro outro, bota de bola pro outro Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra e empurra nas piranhas Dança, 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 dança Dancinha de bandida, empurra, empurra nas piranhas Empurra, empurra na buceta Ah, 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 ah Ah, ah, ah